Música Música E depois de vocês a fazer outra coisa que eles acel cabem o menino, eles vão roubar! Quem foi isso? Que você não quer para a sua casa? Nós não temos noget, para a sua vida! Mas as saibas. Cogeu isso! Então vamos pra eu pedir! Que vamos lá! Vamos fazer uma coisa! Vamos fazer uma coisa que você quer pagar! Chega, ele vai! Eu vou pedir! Você vai ficar muito bom pra vocês! Estabele que quer que você 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 quer! Mas aí tem. Que é a coisa que você quer quer? Vamos entrar sem o time agora para fazer todos os pais... Então consigo ver. Eu digo que há um negócio que faz isso com um negócio? Quem quer? Quem quer 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 dizer aqui? Você sabe que é o livro? Você sabe? Se você for? Jourage você para falar sobre a coisa, uma vez, não é como você vai? Sim! Você me diz assim, o meu negócio da casa? Oui! Que você quer quer dizer que venceu aqui? Sim, você quer dizer que venceu aqui! Ei! Você quer dizer que sou eu já aqui? Porque eu conheço aqui... Quase que você quer quer dizer aqui? Ou quase que você quer dizer aqui... Dando aqui... Então você quer ver aqui... Nós não temos umaそれ que é 3 mil piássos mas com o seu pego para outros E só um sábado eu ficar bem Assim que eu me menor Nós mesmos menores Nós nos atiriam Nós não entendemos nós Nós não entendemos que nós... Nós não entendemos que nós fazemos bem Nós usamos uma psicólogos Nós temos os garçons que nós temos Nós temos uma pesquisa que eu me comprovar Nós temos uma pesquisa Nós temos um problema de pessoas que nós pidas Nós não sabemos que nós estávamos aqui Nós não o trabalho muito interessant Nós não estamos? Nós vamos no coger Quem é que é que é bom agora o Brasil? Vamos emントo! Vamos por quantos passos na terra para todos os outros. Nós temos esse gentil garço, que nós temos em nome. Quem é isso? Sim. Estamos em nome? Falei. Se você não vai ver está em nome, você deve estar em nome é A-ZEG. Você deve estar em nome? Mas se você não é A-ZEG! Se você não é a从... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O meu pai é uma33 parte de её com uma mamãe. É que é é que é é que é que é. O meu pai não, o meu pai não faz怎么 interesse. Quem esta é aqui? Quem está é aqui? Quem está é aqui? Pelo dizer tudo. Espere uma amada. Espere uma amada, espere uma amada ou espere uma amada. Espere agora, j tanta fonte. Não tenho fonte vida, já tinha que ficar com você. Se você não faz mal. Porque você sabe que você não sabe isso. Você vai ficar com você que você quer ver a sua vida. Você vai ficar com esse sac que você vai fazer isso. Vão ver. Vão ver. Vão ver. Vão ver que quem não vai ver para você. Quer dizer, você é sempre aqui, para fazer um consenso para que você relâche com você. Mas se você já está aqui, essa é a sua decisão, você vai relâcher com você. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Isso quer dizer, você tem uma decisão para você separar todos os homens. Sim. Você tem que colocar a tete juntos, para ver como você vai gerar o bagulho. Júnior Jodhinho, vai ter uma boa relação com você. Você pode pensar que eu só vou colocar a tete aqui? Se você não pode colocar a tete aqui com a tete, você pode pensar que eu estou capaz? Mas o que acontece? O que acontece? Como se Júnior Jodhinho fosse uma decisão certa. Não problema, não tem problema. Ok, eu não vou dizer nada. Mas a razão para ela a se fazer essa? A outra matéria da família? Você tem que morrer? Você tem que morrer? Você tem que morrer e depois que eu estou morrer na família? Não a pergunta? Dada, sim, eu não posso cria porque... Eu não preciso ter uma mulher para a tete aqui para você. Eu mesmo não se apanhar em relação a tete aqui. Agora, você está confiando que os seus filhos te conhecem, eu vou te mostrar isso. Então não se não se passar com você! Se você não se passar com a relação com a namösa, não se passar com ela? E se não se passar com a namösa? É como se fosse eu dar uma espécieira, que você não vai ganhar uma espécieira. Eu não sei que você vai fazer isso. Você vai fazer isso! Você vai fazer isso! Você vai fazer isso! Você vai fazer isso! Eu vou fazer isso! Você vai fazer isso! E aí? O que? Você já não diz o senhor, então você deprimeu, senhor? Sim. Ele se dá o meu Deus e eu a esse o que é ele. É isso mesmo que você faz muita muita gente, muita gente abacada e muita gente tivou. Sim, ele se dá. E aí? Ah, cara, a atenção. Mas, olha, você jáEDa com a minha Kajegla. Viu para lá, você já pode pegar alguém? Me, senhor, me, senhor, você vai ficar aqui! Você quer tirar? O meu irmão, é meu que eu cadê-me, hein? Você vai? Festa! 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 Djo! Bah, bah, vai voceh sumonho. Pará você sumonho. Bah, vá, vá! Bah, vá, vá vá, vá. Bah, vá vá! Se eu assumo. Se eu Win? Sous um Ré. E você quer? Gade, gade... Pá, vai! wafu pá. Pá, vá! É isso aí? Ah, eu não vou falar, não vou falar. Ui, 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 ui... É opo, o que é o meu? O que é o meu? Qual a minha função? Como o meu inferno? Você vê que eu E mesmo não disseram as direções, pequenos relacionamentos do weinê. Eu não sei quem é me quer nuvem. Pau, papalhiza, vahá. Fragil não, pilude. Fragil não. Ele é um fragil, vahá. O mais do barnei de agar ou não? O mais do barnei de barnei de marco ou não? O mais do barnei de abanar ou não? É um fragilão mesmo? É mas como é que se fosse morto aqui, mas eu ia morrer tipo... Voutira orata, voutira? Que é já? Voutira orata? Que é? A cara esta r preocupada é nesse caso. Você é suposto? Você é suposto, vó na minha chapa? Você é suposto, vó na minha carna amesia! A você? Vamos aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Passa! Vamos lá! Vamos lá! Tem gente! Vamos lá! Domeny que não... Chão fãs, gr Bunás! Rede Giers интерес.. V vemos... V boi necate nenhum Não podemos colocar o bebêaro aí af look... OlPERN foi uma última essa humana que seja lá estar para nós Aqui temos ale... Dela Dandê, não se julgue que dois dois nos que falam, se não chegar a falar, não pode ser que alguém pode realmente ter uma relação. Porque tudo isso é preciso que nós temos uma boa confiança. Sim, sim. Não se julgue a minha cousine. Não se julgue a minha irmã. Não se julgue a minha irmã. Se julgue a minha irmã, ela se julgue a sua família. Ela se julgue a minha irmã. Ela se julgue a minha irmã. Não com a sua filha e não tem E aí quando você me diz a palavra Que você diz, você não dá resposta Você diz que você tem que te atrevesar Tanto que é muito bacana A razão que faz isso é muito bacana É porque se algo assim, nós temos que não ter uma vida Nós temos que ter um pouco de bagaio Mas é uma coisa de um problema Mas nada, não é uma questão de uma pessoa Temos que ter um pouco de bagaio E nós temos que ter uma ideia Nós temos que ter um desigualdade Confidência, confiança, fidelidade Nós temos que ter um problema Mas, meus amigos, se todos nós crescemos, nós temos uma relação que crescemos juntos, nós não podemos nos tê-nos juntos para nos capazes de realizar isso. Mas e se é o seu negócio que você faz? Nós não podemos nos tê-nos juntos para nos realizar isso. Eu não sou a mãe de Twesca, eu sou a mãe de Twesca. Eu não sou a mãe de Twesca, porque eu não sou a mãe de Twesca. Se eu não sou a mãe de Twesca, eu não sou a mãe de Twesca. Quando ele sentiu a mãe de Twesca, ele fez um trabalho com ele. Então, eu vou moher assim, para vocês, falando para você. Eu não posso fazer com relação sobre esse objetivo? Eu sempre quiser estar com a mãe de Twesca para fazer o primeiro maria, e querendo pular seus pais. Eu não posso fazer com certeza, mas tenho bons consejos. Eu tenho bons consejos porque não há um momento para ser extremamente fico, Eu não me sinto que eu não me sinto. Eu não me sinto que eu não me sinto. Se torna, eu vou ter uma coisa. Então, eu não quero dizer isso. Mas, para me dar uma certa forma, não me dá uma certa relação. Não precisa ter uma certa relação. Porque ela já não tem uma relação entre ela e Trist. Mas você pode entender que ela não está aqui. Porque não é uma pessoa que não está aqui. Se você quer dizer, você quer dizer que é Trist. Mas Trist não tem uma palavra de Evangelho. Ela não vive com a filha. Seu Abdiyá, ela confira que ela ia com a filha. Como ela fazia que ela ia com a filha? Ela não quer que ela ia com a filha. Ela não quer que ela ia com a filha. Não, não. Eu sei que ela é a filha. Ela é como se ela fosse apresentada. Ela não quer que ela ia com a filha. Se você quiser pegar a filha, ela não quer que ela possa se lembrar. Se você quiser pegar a filha, não quer que ela se lembrar de uma filha. Isso é em uma filha. Ela é uma filha, ela é uma filha que é a filha. Mãe filha, ela é uma filha. Vamos lá, ela é uma filha. Ela é a filha de mim. Ela é uma filha como se fosse um fogo para ser mortos. Sim, sim. Mãe! O que é 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 Obrigada! Ou seja, é sempre aqui. Cuidado, se lhe trem. Ei este, menei bem. Como tem que aconteceu será? Não é sofr delays, mas... voltou na este. Não quer que fosse. Here. Vamos acabar pela sua. Você quer que faça mais eu? Não faz mais o que você quer que faça menos? Responsável? Aclare! Achei ou não,bram. Colabame. Achei ou não. Achei ou não,bram. Aplare! Cacá! Aclare! 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 Cadê! Tudo bem? Cadê. Cadê. Cadê a umaulsive. Cadê a uma Alsобelha uma Branca! Cadê qual�� velhas. Olha lá, acírio, É bom nada mais o que vai aqui embaixo. Boa pra Petrônia. Boa pra tuar, viu? Boa pra quem? Vou dar o purple. OK. Entra! Tanto que vocêarkace? Você tem bastante respeito para você. Mas você tem que fazer muito desco. Você tem que fazer muito desco, tem que ter muita desco. Não espere muito de dizer que você vai contar que você vai contar que você vai falar de mim com a Nairka. Você tem que falar de Nairka com a Anadeste, onde vai frio? Você tem que querer falar de mim? Você não precisa falar de uma enferma como se todo na hora aqui de ir. Ela tem que ser perdido e ter uma mão de Deus. Quem tem alguém que você preferia ir para eu? Bigo! Bigo! Você tem esses amigos que reflete ou não vai devagar? Você vai devagar e tornar o tempo? Você vai devagar e tornar você mesmo? Não! Ou você vai devagar e dizer que vai fazer isso! Quem? Você vai dizer que está calçado? Eu vou dizer uma senhora agora mesmo! Well ok, OK. Não, não, não. Vou pegar minha cama con a Obrigado. Com certeza que a gente costouuente! Porque ficou tanto想ust Tôi! Uns bunks! Estoy mal english. Assim já estava. Todos nós contamos estamos juntos darmos todos nós. Então, o Renegade pode fazer em mim, porque ela tinha libra em abril Eu vou fazer o Renegade, eu disse a Renegade Quando você já aqui, o Renegade fazerem que o Renegade E aí você já existe, o Renegade está no início O Renegade tem que vê-lo e não fazerem Ele falou que não era bem-vindo Porque não era tão bora, era uma grande feza, era uma própria Isso é porque ela era bem Gente, o Oeste é só que você se alimenta em merdizes? Pentáis, mets segundo se an eles. Minhas segundas fazem foi lá ! Doi a lever Кар bölha! Seuta, não os까지 os sal tychardutos! Morar por, quê? Nas are all... Boa li! Doi eles! Saia Camola! Enquanto. Da-a-a. Arrã-she? Em! Não arra-en. Arrã-sher. Tá-rã-sher! offe o canto. Em! Attra-a. Éta. Entra-la. Sériez-la se, El Österreich. Taqui, taqui, taqui! E vamos lá, vamos, vamos! Taqui! Ei, mavalho! Ei! Cê vai na balão! Ah! Vou na balão! Vai! Vai no caca! 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 Acabemcia, não levam! sitzen fazendo outro lugar na parecida! Isso aqui! É muller! Como você vai lá? 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 É ao mesmo tempo! Eu eu estou comendo! Eu vou a dizer assim! Eu vou me estar comendo! A mim deixa comendo! A mim deixa comendo! A mim deixa comendo! Eu não posso colocar minhas essas 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 essasinhas? Mãe? Papão! Uma espéna muito! Ai! Isso não é possível! O que é? Eu posso colocar tudo! Eu estou comendo! Acontece, eu não vou ficar! Eu vou me ver! Eu vou me ver! Onde? 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 Eu estou aqui. Eu vou te ver! Você está comendo? Você está comendo, você está comendo! Você está comendo muito, deixa eu te ver! Eu vou te ver! O que é isso? Eu sou peça no alávita. O que é isso? Vou fazer isso aí. Vamos lá, vamos te dar todas as coisas. Então, vamos. Ok, vamos lá? Olha, vamos lá, vamos lá! Ei, não vai estar assim. Todo mundo vai lá, olha! Você vai lá, olha aqui. Você vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jamais de depois de me acompanhar com ela. Se você já estiver na primeira vez em relação à Londres, eu não me enlhe enlhe um grimaço. Bigo! Não, meu chê, não sei se. Bigo, não sei. Para que você fique tem uma enferma, não sei lá. Bigo, não me enlhe em moço. Isso é você! Se você não me enlhe em casa. Se você não me enlhe em casa. Se me enlhe em casa e não me enlhe em casa. Não sei lá. Não. Oh! Bigo, não vai dizer isso agora. Não vai dizer isso agora. Não vai dar uma grande... Não vai dizer isso agora. Eu não sei se eu mesmo que você está na minha mão. Quem serve? Eu não sei quem vai! Vou para o Senhor, por favor? Você tem um cara a sinto, mas tem um cara! Você tem um cara no queira! Isso não é não! Beleza, não somos tão tão vistas, como vai a chegado! A verdade às vezes? Se tivesse do que a por que a por que o que o que? cortisol! Jornos! As amigas, estão segustos tutos! Obrigada no fico! Seu aqui é a chance! Vocês viram a menção de seus pacientes! As vezes muita gente! Tá aqui! Nossa senhora! Veja só tudo isso! Não vou fazer a menção de seus pacientes! Mas por isso não vamos comer todos os côtinhos. Isso é tudo bem, vamos comer todos os obrigatismos! Se company, você vai comer todos os outros. Não vai falar com você! Não vai falar com você! Morra! Viggo! Tem mal! Oi, ah! Como responde-me para mim? Não, eu acho que você pode responder. Não, não possa responder. Vamos ouvir o seu bar da sua. Pode dois avisar para você. Aqui mesmo. Isso aqui. Simal? Pra aökulsa a questão só é me chamar de responder. Não eu não... Essa e não é! Não o seu barulho que usem você. Não, não não, não. Isso é isso mesmo. Mas o Ele está em casa. Não me diz que ela não vai ficar bem com uma cor do que eu falo. Você estão dizendo que esse dinheiro pareceu. Não sim, mas não é ainda. Seco aí, o que você tem aqui, não é? É o que você tem aqui? O que você tem aqui? Ok, agora você vai para você ir embora. Se você consegue usar uma coisa que você esteja com muito tempo nessa. O segundo ano, são os restos mesmo que você vai fazer. Você vai ser chargada. Você não vai falar com ela. Ou não vai falar com ela. Você quer me perguntar? Responde-me tudo normalmente. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Eu estou dizendo para mim mesmo. Porque quando você está fazendo um bagaio, e, eu que ela disse o que ele disse que ele ia ser bom para mim, ele ia ser a gente que ele ia ser a gente, mas eu não quero dizer, mas eu não quero dizer que ele ia ser uma mãe, mas eu não quero dizer que ele ia ser a gente, mas não quero dizer. Ok, você diz que o resto é muito bom para você, você vai lá em casa e depois, depois, seu padre vai lá com ele. Não, não posso dizer, eu não sei se que tem um segredo, Ele não tem o quebrar. Ele não tem o quebrar. Ele não tem o quebrar. Ele tem o quebrar. Ele também tem o quebrar para o corpo. Depois ele diz isso e ele vê que ele não faz o cabelo. Ele não tem o quebrar. Tu anas de ver? Farias Mourto, não tem amigos. Quando os amigos, nós vamos nos chamáculos. Não vamos nos chamáculos. É a judiciais que o nosso país também nos barra. Os amigos são seus amigos. Vamos nos caminhos e vamos lá para os nossos amigos. Eu tenho um caca. Seu cacão é só se torna o meu albem? Sim, no coração, o meu albem, o meu albem, o meu albem. Eu vou te dar certo. Porém, o que você vai lá? Não tem um burro de fogo? Guajami é fricoso mesmo. Eu não tenho um burro de fogo? Guajami é fricão. Demigérios sal. Eu não tenho um burro de fogo? Não tem um caca. Não tem um burro de fogo. Não tem um burro de fogo? Não tem um burro de fogo? Eu não tenho um burro de fogo? Não tem um burro de fogo? Não sei o que aconteceu, mas vou ter uma coisa. Mas eu sei o que está aqui, mas eu tenho uma demônica. Não sei o que aconteceu, mas eu não tenho a demônica. Não. Guilho, vamos te levar. Quem sabe a minha mão? Você tem alguém? Quem sabe? Não, mas você me dá a demônica. Não, 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 obrigado. Mas você vai me dar, Guilho. Você vai me dar, Guilho. Mas você vai me dar uma coisa mais eu não vou. Eu não vou mudar a barra. Você não vai voltar a mudar de jovem. Ou você disse que você não quer dizer que você é bom o que é esse tipo de pérjeição? Tem choupou! Desde que aqui vinha do que eu morro no lado. Se inscreva emzes e a prazer em membros. Agora eu não sei que nãoод Feio Graça. Sim, não teve uma coisa assim. Você mais não teve uma coisa antes. Foi até hoje, ela não teve uma coisa mais não teve uma coisa antes? Não, não teve uma coisa antes. Ou não teve uma coisa antes em mim. Ou teve uma coisa antes antes de ir para fazer. É uma coisa antes para fazer outra coisa. Não! Queria isso mas antes de não ter um vídeo. Não. E aí o bico! Não vai fazer isso. O bico! Quando o bico estava, ele estava sempre desco-deuva. Ele estava sempre desco-deuva. Ele estava em prensa. Ele estava em prensa. Até que ele estava terminando. O bico estava comendo. Certo. O bico estava falando que ele estava dizendo que ele estava aqui. Ele estava perguntando que ele estava aqui. E ele estava colocando o cheval. Ele estava falando que ele estava comendo. Ele estava deixando o burguinho. Mas não há alguma coisa agora, meu irmão. Para o exercício daqui do ilanação verdadeira se aquele ruleiro que brilhante por cima da terra a é isso é só que eu não se acusar a習 triste eu tenho que dizer sobre isso os animais não sei que eles eram hui, eles não se acusar e eles estão usando isso ainda não sozinha ainda não fogeia isso é mais que eu não sei é uma maneira de dizer que os restos do trânsito elas thram a zusammen com esse tipo de coisa irem dê a galera de casa de pi que não bachelor do negócio a gente que está sendo comendo que elas estão acontecendo e mesmo pelo menos o impacto é o presente é o que podemos nos fazer claro, não existe este tipo, é o que você pode fazer você pode pensar no chão é o nosso topo Não, a gente vai gostar de comer. Não, mas isso é claro. Tu não vai gostar de comer depois? Mas você vai gostar de comer. Não pode não gostar de comer. Porque você vai gostar de comer? Não precisa ser que não. Não precisa ser que não gostar. Você vai gostar de comer? Sim, eu não gostar de comer. Você sabe que a foto? Você não faz甚麼? Pode? Você pode levar a 6 rendos para não ter no exame. Você não deixa mais que te Swiss 11. Isso é legal! Para que você não conseguisse ouvir a 10 lendem? Nós não conseguimos pegar a 11 lendem, mas não é mais você não conseguir. Isso quer que você não conseguisse ouvir. Não tem nada para que você possa fazer isso. Deixa eu te dizer. Messias... Você vai me ver com uma lalbela? Tudo isso me faz. Eu não falo de onde ele fala. Tudo bem. Deixa eu te fazer o amor. O amor é você. Quem está? Quem está? Quem está? Legenda Adriana Zanotto 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 Pronto Dr. Não, não tem você que eu quero fazer isso, você sabe? Não tem você que eu quero fazer isso, como você quer fazer isso, você quer fazer isso? Você quer quer fazer isso que você quer fazer isso mesmo, você quer fazer isso mesmo? Eu mesmo queria para o primeiro eu quero jogar, as coisas dovas são eles? Estas para as coisas são as coisas que você quer Planez da estratégia, para me diploma, para uma medalha, chose de vir. Você usa o seu relativo é? Para fazer o que os voleza é Não, ele não é apressa Sim! Ok! Você tem que ficar com o Kymun! E você vai conversar com o Kymun, começar com o Kymun! Você vai começar com o Kymun? Não tem que ficar com o Kymun! Deixa eu ver a���ermos tirar a prop produto. Ok, eu vou ver a outra coisa! Vai, tá bom! Você vai pra não ir? Vai, você vai! Aqui! Você está tentando um te dar um te dar uma coisa mais você está dando tudo. Não importa! Não importa! Não importa! Não importa! Não importa! Não importa! O que eu faço? O que eu faço é o meu portão? Eu faço o meu portão! Não importa! Não importa! Se eu não estivermos lá, eu mesmo estou a ver! Mas eu mesmo, eu venho de juízo. E aí, sim, eu estou aqui. Então lembrando que não tem um assento crescer né? Já mapa do bêga! Por que te ajuda você? Que é isso? Dom� nude? igger para dizer que ele de você veu! Quem você está Alors! Mais eu não acho que não pode estar mal dizendo... Não há problema, não é? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você pode fazer isso. Se você não quiser, você pode respirar. Você pode fazer isso. Não há problema. Você não vai ter isso. Eu conheço o nosso filho. Eu conheço a sua mãe. Seus anos, eu tenho um rapido. Eu tenho um rapido. Jurem os jovens que eu falo. Não há problema, meu irmão. Nós estamos fazendo isso. Vamos fazer isso. Vamos aqui para o pessoal, né. Vamos lá. Quando a gente tem que ver, depois o que você está fazendo isso irá, você pode até mesmo fazer isso irá para trás. Vou fazer isso. Vamos fazer isso, se faz dia com isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver, vamos lá! Vamos lá! Ok, ok, ok. Vamos lá! Vamos lá! Nós... Eu! Não vou fazer o mundo não dá, nós vai fazer o mundo. Mas, fala para o mundo. Na escola, fala para o mundo. E se eu não tereshorado, o que a gente vai fazer isso, mas não vai fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. ma lobe alexão ela vai assim o que? está no futeu pegue ela tentou desféite, desféite ela squeal o que? o que? no é Obrigado.